Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Vamos falar um pouquinho sobre Destiny 2. Bom, conforme prometido, a Band realizou nesta quinta-feira uma transmissão ao vivo que revelou o primeiro gameplay de Destiny 2. O estúdio divulgou também detalhes sobre vários aspectos que os jogadores poderão esperar da continuação da franquia. Durante a apresentação realizada nesta tarde pela Band e pela Activision, Novidades sobre a versão de PC também foram reveladas. Na plataforma, o jogo será exclusivo da Battle.net, da Blizzard Entertainment. Isso significa que a comunidade dos outros jogos da empresa poderão interagir e se juntar em Destiny 2. Na trama de Destiny 2, a última cidade na Terra caiu ante uma força invasora esmagadora liberada por Gaú, o comandante imponente da Legião Vermelha. Os guardiões estão ficando sem poder e os poucos sobreviventes partiram. Você se aventurar em um mundo misterioso e desconhecido do Sistema Solar para descobrir armas devastadoras e habilidades de combate. Para derrotar a Legião Vermelha e enfrentar Gaú, você precisará reunir os heróis sobreviventes da cidade e levar juntos para reivindicar de volta o seu mundo. Antes que fizerem a pré-compra do jogo, ganharão acesso beta. Na verdade, aqueles que fizerem a pré-compra do jogo ganharão acesso beta. E uma pequena estátua de Clyde 6 que estrelou o primeiro teaser do game. Bom, falando um pouquinho mais aí sobre Destiny, ele chegará também oferecendo o level 20 como máximo para os personagens, assim como aconteceu no primeiro jogo. O Crizol, modo multiplayer de Destiny, terá modalidades limitadas a confronto entre dois grupos com quatro jogadores cada. Countdown é o novo modo do PVP, mas a Band ainda não revelou nenhum detalhe de como vai funcionar. Um dos assaltos de Destiny 2, os Strikes, será dividido em três fases e será ambientado na fortaleza do exército de cabais da Legião Vermelha. Clãs estarão disponíveis no game, que servirá como um sistema interno para os jogadores formarem grupos e comunidades fixos. Falando da Guidelines, ou da Guided Games, melhor dizendo, sistema que unifica jogadores solos com clãs, feito com a intenção de fazer com que todos tenham acesso às atividades como assaltos e incursões, o que anteriormente eram feitos somente por meio de grupos fechados. Nessa mesma Guided Games, os jogadores poderão escolher em qual clã eles desejam entrar para realizar uma atividade. Foi divulgado também alguma coisa sobre mudança de armas. O Slot A permanece para armas primárias, que não envolve um arsenal elemental. As armas incluem alto, pulso, canhão de mão e rifle de precisão. Ao mesmo tempo, as armas secundárias serão movidas para o mesmo slot que as primárias, com a adição de SMGs, ou seja, submachine guns. O Slot B será idêntico ao A, mas com armas elementais, enquanto o Slot C terá lança-foguetes. Nós temos aí também divulgado novas habilidades. Estamos falando aí dos Arcanos, Downblade, que é uma espada lendária utilizada para soltar poderes com energia solar. Para a classe aí de Titãs, o Sentinel, nós temos um escudo e os guardiões dessa classe poderão manipular o item para acertar os inimigos a longa distância, ou num combate corpo a corpo. Nós temos também a classe aí de Caçadores, que vai estar utilizando o Arc Strider, que utiliza um cajado de choque para acertar tudo o que estiver ao redor. Bom, Dash N2 está previsto lançamento para Playstation 4, Xbox One e PC no dia 8 de setembro. E os fãs poderão comparar o game nas edições simples, limitada e de colecionador. Bom, eu encerro meus comentários por aqui. Vou deixar vocês curtindo esta gameplay que foi divulgada pela Band. É como se fosse uma gameplay demo. Não esqueça de no final deixar a sua avaliação e o seu comentário dizendo o que você está achando, o que você está esperando aí de Dash N2, se você está hypado ou não. E se também você não for inscrito no canal, inscreva-se porque tem muita coisa boa saindo aí todos os dias. E não esqueça de ativar aquele sininho de notificações ao lado da inscrição, porque através dele, toda vez que eu lançar um vídeo novo no canal, você será notificado. Bom, eu fico por aqui. Agradeço a oportunidade e um forte abraço a todos. Bom, eu fico por aqui. Bom, eu fico por aqui. Bom, eu fico por aqui. Então, eu fico por aqui. Teste de uma vez, você quer que você tenha d sujeito para sair. Teste de uma vez. Teste de uma vez. Teste de uma vez. Algumas, você pegou esse guardião que nunca se despecu aqui? Pegue ele pra cima da câmera agora. Não! Hold on, back there! Come on, that guy. Do something. All right, Guardian. Time to kingdom where it hurts. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ok, a shield generator deve estar na parte do ship. Ok, o que é o seu status? Ok, o que é o que é? Ok, o que é o que é? Ok, 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 o que é? A CIDADE NO BRASIL